Nós estamos a caminho de Amsterdã, hoje é a primeira vez que nós vamos para Amsterdã com a Olivia e nós estamos indo visitar a Isabela, ela está nos esperando para almoçar Paramos aqui na estrada para comprar flores para Isabela e lá é o mesmo sistema do último vídeo que eu mostrei para vocês você só deixa o dinheiro, não tem ninguém vendendo as flores coloca o dinheiro, pega as suas flores e vai embora é super comum aqui na Holanda você pode comprar frutas, verduras, em vários lugares também, desse jeito já chegamos, estamos aqui com a Isabela e ela está preparando comidinha para nós pasta, molho pesto e camarão espero que gostem com certeza, nós gostamos, não é? sim nós gostamos de tudo a Isabela está preparando pasta, camarão uau, está com a cara boa, Isabela tomara, estou esforçando muito obrigada por nos receber eu que estou feliz de receber vocês aqui para mim tem sido uma alegria foram muito carinhosos com a gente quando a gente foi lá visitar vocês e é o mínimo que eu posso fazer para a gente continuar essa amizade super bacana gente, eu fico muito emocionada com o canal porque através do canal eu posso conhecer pessoas como a Isabela e eu adoro, adoro gente conhecer gente do bem só faz bem a gente olívia no colinho da tia Isabela coisa mais linda do mundo gostosa, quietinha uma princesa ela fica quietinha gostou do colinho, Isabela olha que beijo mostra aqui as flores que você trouxe para mim nós trouxemos umas tulipas e agora elas estão abrindo já nós viemos fazer uma caminhada no parque hoje está um dia muito bonito né Isabela de sol está lindo não está muito frio graças a Deus ninguém aguenta mais não a Isabela vem de vez em quando passear porque o filho dela mora aqui em Amsterdã então ela vem sempre para cá pois é, é o que me resta né a Olivia acordou aqui tem muita pedrinha está difícil de passear com o carrinho nós encontramos um parque quase no centro de Amsterdã e muito bonito, muita natureza tem umas flores lindas e tem umas casinhas minimalistas aqui que a gente está curiosa né Isabela muito curiosa, não sei como conseguem morar aí muito pequenininha a gente quer saber se eles estão morando nessas casinhas só para vir cuidar do jardim não sei como que é que linda eu acabei de perguntar a senhora e ela falou que eles alugam essas casas pequenininhas só para ter um jardim e ela falou que ficou na lista esperando seis anos só para alugar uma casinha desse tamanho para ficar nos finais de semana cuidando do jardim vamos lá vamos vamos hoje nós estamos novamente em Amsterdã com a Olivia nós viemos visitar o Blussen Park que é o parque das cerejeiras um pedacinho do Japão aqui na Holanda então nós trouxemos a Olivia para curtir esse dia maravilhoso de sol estamos muito felizes porque está muito calor e a Olivia está com os bracinhos de fora de vestidinho está um luxo princesa bracinhos de fora nós colocamos o carro aqui e nós estamos procurando aonde que é a entrada mas ó fica aqui em Amsterdã Sem Boas e a primavera na Holanda é simplesmente maravilhosa fica muito colorida muito verde e a gente espera demais por essa temperatura por esse clima então assim é incrível curtir principalmente agora que nós temos a Olivia para passear ir para os parques e esse parque não é o parque das flores o Kelkenhof também está aberto nós temos vídeo aqui no canal do ano passado que nós fomos mas esse ano a gente quer ir porque esse ano vai ser bem mais especial com a Olivia estamos a 300 metros do Blossom Park já estamos vendo o parque daqui nossa é muito lindo baby is really beautiful e o caminho também para chegar até o parque é muito lindo olha cercado de árvores o tempo fresquinho está muito bonito aqui eu acho que está lotado porque essa semana o parque fica florido então as pessoas aproveitam para vir chegamos no parque e é muito lindo mesmo muita gente fazendo piquenique oi amor nossa princesa toda linda de laço vamos tirar essa meia porque está muito quente oi meu raio de sol pernoquinhas de fora e a estampinha do vestido da Olivia está combinando com o cenário de flores olha isso que lindo hora de trocar a fraldinha porque ela está com fome já está reclamando que está com fome oi tem neném querendo dormir ela está cansadinha já Vamos lá. Nós estamos curtindo bastante esse parque, tá muito lindo E é um lugar que eu super recomendo pra vocês virem em família Tem muita criança aqui e é maravilhoso Tragam toalhas, coloquem, vem fazer piqueniques E agora com a Olivia nós queremos vir todo ano Pra ficar aqui curtindo esse tempo fresquinho E eu também vi umas duas noivas já fazendo fotos de casamento Você já quer ir embora pra casa, minha princesa? Ops, esse sol no meu rosto, mamãe Que linda, meu amor Vamos pra casa Ai, mas ela ama sorrir, mamãe Estamos organizando pra ir embora E nós vamos ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar o nosso vídeo E se vocês tiverem a oportunidade de conhecer esse parque Vale a pena, é maravilhoso O clima é incrível Tragam comida, passem o dia aqui Um beijo e até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto